Então, a gente tem que estar com o pensamento de que está 0x0, é um jogo muito importante para a gente, é a nossa vida hoje, então a gente tem que estar com o pensamento em ganhar o jogo, em se impor em cada detalhe, porque é uma vantagem, mas é uma vantagem curta e a gente não quer se apegar na vantagem, a gente quer fazer um excelente jogo e com vitória. O que se observar na equipe contrária? Olha, é uma equipe que tem muita estatura, são muito fortes na bola aérea, é uma equipe que tem algumas peças também que é rápida, que tem um bom um para um ali, mas a gente treinou bastante, a gente estudou bastante também para estar preparado para isso. Obrigada.